Yo ZAUNITAS! Hoje a gente vai fazer uma tier list dos campeões mais difíceis do League of Legends e também dos campeões mais fáceis. Eu tenho aqui todos os campeões do League of Legends, os 161 campeões, e a gente vai fazer aqui uma tier list com as tiers impossível, onde você precisa de mais de 100 partidas para você conseguir jogar bem com esse campeão, muito difícil acima de 70 partidas, difícil acima de 50 partidas, médio acima de 30 partidas, mais ou menos acima de 15 partidas e muito fácil, menos de 10 partidas. Isso para você ter uma taxa de vitória média com o campeão, ok? Então essa é uma estatística que a própria Riot utiliza para dizer se um campeão é fácil ou difícil, inclusive eu separei a Kiana aqui, a Kiana é a campeã mais difícil do League of Legends, com uma média de 126 partidas por jogador, para ele conseguir ter uma taxa de vitória positiva com essa campeã, então essa é uma estatística que eu não estou inventando, quem tem isso é a própria Riot Games, e eu vou colocar a Kiana em primeiro lugar por causa disso, logamente seguido pela Akali. Essas são as duas campeãs que a Riot citou como sendo muito difíceis, e a Riot citou o Malfit como sendo muito fácil, ou seja, precisando de menos de 10 campeãs, 10 partidas para conseguir jogar com o personagem e ter vitórias. Se gostei é muito importante, então deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do Laboratório e vamos começar essa checklist aqui, só com esses personagens aqui que eu já citei como exemplo, mas vamos lá, o Atrox, o Atrox é um campeão difícil ou é um campeão fácil? O Atrox não é um campeão muito difícil, mas ele também não é um campeão que você precisa, por exemplo, sei lá, eu acho que ele vai ficar no médio, vai, vamos dizer que ele precisa de pelo menos umas 30 partidas, você precisa jogar 30 vezes com o campeão para você entender os builds, entender o que fazer com esse campeão, onde ele pode ir e como ele pode funcionar. Já a Ari, eu acho ela mais ou menos, eu acho que depois que você entende os builds da Ari, o que você pode fazer com ela, como você pode funcionar com ela, ela é bem tranquila, a Riot tem colocado mais complexidades no kit dela, mas é bem fácil de entender, e o fato da Ari ter uma rota tão segura, eu acho que faz com que ela seja uma ótima opção para quem está começando na rota meio, inclusive. Quem não conhece muito bem, por exemplo, jogar com um personagem que nem a Ari, que é uma personagem em rota meio, AP, então vai aí a dica para você. O Action eu já acho ele muito difícil por dois motivos, primeiro porque ele é um ADC, e ADC geralmente tem um pouco mais de complexidade na hora da movimentação, e segundo porque é um personagem que joga na rota meio, então ele é fora de contexto, então se ele fosse um ADC da rota inferior, ele já seria complicado por causa das habilidades dele. O kit do Action, tipo W dele, tem mais texto ali do que tem kit do Nasus, por exemplo, inteiro. Nasus é um campeão muito fácil, por falar nele, eu vou até aproveitar e colocar aqui o Nasus como um campeão muito fácil, você precisa de menos de 7 partidas para você conseguir subir de liga com ele. Subir de liga não, né? Jogar com ele, né? No caso, né? Pode ser subir de liga também, dependendo da situação. Mas de qualquer maneira, Nasus e Malphite são campeões que em menos de 10 partidas que você jogou com o campeão, você já sabe o que fazer, você já consegue jogar com eles e ter vitórias. Já o Action não acho que ele chega ao ponto de ser uma Kiana ou uma Kali, mas dificilmente, né? É um personagem que você consegue ver tendo resultados positivos por aí, porque precisa de mais 70 partidas com o campeão para você conseguir a jogar bem. Isso porque o kit dele é difícil de entender e jogar com, funciona muito bem, né? E depende muito do que acontece na partida também, porque você mata o adversário e revive os aliados, mas também tem o ponto principal que é o fato de ele estar sendo jogado fora de contexto. O Alistar, ó, vou falar para vocês, ele é um campeão fácil, mas ele não é tão fácil assim por causa do combo dele. Então eu vou colocar ele mais ou menos 15, mas eu acho que deve ser menos de 15. Na verdade, eu deveria ter colocado aí um entreposto, mas eu colocaria ele como mais ou menos, porque ele tem uns combos que são bem complexos e tem uns jogadores que fazem muita coisa com esse campeão, por mais que ele seja um campeão de iniciante. O Albumu, depende, mas eu vou colocar ele no muito fácil, porque é um personagem que vai na selva e ele tem um estilo de jogo muito simples, ele só vai para frente e pronto, acabou. A Anivea costumava ser a campeã mais difícil do League of Legends, mas hoje em dia eu colocaria ela no médio ou no difícil, talvez. Talvez um pouquinho mais de 30 partidas, né? Talvez com umas 30, 40 partidas de Anivea você já possa se considerar um mono Anivea poder subir de liga com a campeã. Ela é uma personagem que depende muito da paciência do jogador, porque é uma personagem que vai muito para o final de partida, né? Mas assim como a Arya, ela é uma personagem clássica, né? A P da rota meio, que hoje em dia a gente não tem visto tanto, a gente tem visto mais assassinos. A N, muito fácil, menos de 10 partidas você consegue jogar com a campeã. O Aphelios, vou colocar ele como impossível, mano, ele é muito difícil, por mais que seja um personagem que só tem uma habilidade, né? Que você fica apertando o Q. Mas é um personagem que ele é difícil, não porque ele, tipo, é diferente, mas é porque a função dele na rota inferior e os nerfs que vai sempre dar no campeão, fazem com que o Aphelios seja meio dúbio e complicado demais de se pegar, sabe? Então, até você começar a jogar bem com o Aphelios, saber onde usar, qual skill, saber qual arma que vai estar vindo, saber qual build fazer e ainda ter os problemas dele ser um atirador imóvel, eu acho que isso tudo pesa muito, então eu colocaria ele como personagem que precisa de mais de 100 partidas para ser jogado. A Ash, eu vou colocar ela como muito fácil também. Até poderia colocar aqui como mais ou menos, mas eu acho que em média 10 partidas que você jogar com a campeã, você já fica top com ela. O Aurelion Sol, vou colocar como muito difícil. Poderia até entrar como impossível, mas ele vai como muito difícil, porque por mais que ele tenha um kit complexo, não é tão complexo quanto o kit do Akshan, ou do Aphelios, ou da Akali, ou da Kiana. Talvez, eu até poderia justificar isso jogando o Akshan aqui pra cima, eu acho que eu vou fazer isso mesmo, porque o Akshan também toma muitos nerfs, né? O Azir, ele é muito difícil e ele também estava nessa lista da Riot. Ele estava perto do 100, mas ele não estava no 100, então ele fica muito próximo de ser um personagem praticamente impossível de se manar. Até porque a Riot fez várias atualizações que facilitaram um pouco as jogadas do Azir. Então, eu nem sei, eu falei, Azir, desculpa se eu chamei a Fels de novo, porque eu estou todo embananado. Mas de qualquer maneira, o Azir é um campeão muito complexo, é um dos mais difíceis da Riot, mas a Riot fez muitas mudanças pra facilitar ele. Vou colocar o Bardo como sendo um personagem muito forte da Rota Inferior e Médio, porque é um personagem que tem suas complexidades, mas não é um bagulho que faz ele ter 50 partidas mais pra subir, né? A Belvete, eu tenho aqui as minhas considerações sobre ela. Eu acho que ela é mais ou menos, porque eu acho que a Belvete não tem muita complexidade, é só dar ataque básico e pronto, acabou. Mas como ela é uma caçadora, ela é uma personagem nova, eu vou colocar ela com um médio de 30 partidas, por causa desses pontos novos que ela traz pra dentro do jogo. Até porque ela é, tipo, complicado de se fazer funcionar, mas ela é muito forte, ela é muito OP, mas eu acho que, tipo, em média 30 partidas, mas conforme as pessoas vão entendendo a Belvete, vão fazendo vídeos e as pessoas vão entendendo o que ela faz quando jogam contra ela, porque isso também influencia, né? Aprender um campeão por osmose. O Blitzcrank também é muito fácil, é um campeão que você, em menos de 10 partidas, eu acho que com duas partidas de Blitzcrank você já tá jogando God com ele, não tem muito o que fazer. O Brandy é o campeão que mais morre no League of Legends, ele tem muitas mortes mesmo. O Brandy, ele morre 8 vezes por partida, é um personagem extremamente agressivo e é um personagem que funciona com combos, né? E eu acho ele muito opressor da rota inferior, mas eu não acho ele muito fácil, não. Eu acho que é um personagem que mais de 15 partidas com ele você já consegue mainar e tal, o combo dele é só apertar os botões ao mesmo tempo, mas não acho que seja ao ponto de você ter que ter mais de 30 partidas com o campeão. Assim como o Brown, a mesma coisa. Ele é um personagem muito simples de você olhar e entender o que ele tem que fazer. Mas é aquilo, os posicionamentos desses personagens é uma coisa que complica um pouquinho. Bom, a Caitlyn, eu vou colocar ela aqui no mais ou menos, você precisa de mais ou menos umas 15 partidas aí pra você virar main Caitlyn. É um personagem que é uma dessas mais fáceis do League of Legends, junto com a Ashe, porque é um personagem só de ataque básico. O máximo que você vai ter algumas mecânicas avançadas da campanha é de fato, aí você vai ter que ter mais de 50 partidas pra jogar com ela nesse nível. Mas em geral, o básico da campanha é pra você conseguir jogar e subir de liga, já tá de boas. E agora a gente vai ter o primeiro campeão difícil, que é a Camille. A Camille, muita gente vai achar ela mais fácil, né? Talvez 30 partidas seja suficiente, mas eu vou colocar ela como difícil por causa do nível alto e dos combos de cancelamento que a campeã tem. Pra você jogar bem com a Camille, você tem que realmente ter uma mecânica muito avançada do League of Legends. E não é com 10 partidas que você vai ter. Você pode até começar a jogar com a campeã e fazer o básico com ela, mas é a mesma coisa da Caitlyn. Só que no caso da Camille, pra você fazer, fazer as coisas, você precisa ter essa mecânica. Enquanto a Caitlyn, não. Só o ataque básico dela já é o suficiente. Enquanto aqui, a gente precisa mainar essas mecânicas pra fazer funcionar. Aqui a gente tem uma personagem que também era considerada muito difícil no League of Legends, mas hoje em dia, né? A fila andou e hoje em dia ela não é mais tão complexa que é a Cassiopeia. A Cassiopeia, ela tem vários esquemas de posicionamento, de usar o Q e o E e coisas do tipo. Muita gente fica embananado nisso. Mas é uma personagem que quando você analisa bem ela, talvez menos até do que 30 partidas, você consegue jogar bem mesmo com ela. O problema é que ela vai sempre estar nerfando, né? E jogando ela pro baixo. Eu vou colocar aqui o Shogaf como mais ou menos, mas eu tô bem tentado a colocar ele como muito fácil, menos de 10 partidas. Porque é um campeão muito simples de se jogar. É um dos kits mais fáceis da Riot, mas você tem que ter uma certa pegada pra você conseguir jogar o skillshot dele do Q direito. Então eu vou colocar ele como mais ou menos. O Kork é um personagem que tem um kit simples, o Q dele é simples, o W é simples, o E é simples, o R é simples, mas aí ele entra naquela do Action. É um personagem que tá fora de contexto, então ele é jogado em outras funções. E pra você jogar com um personagem como Kork ou como Action, fora da função inicial de ADC, é meio difícil de entender. Até porque o Kork tem uma mecânica de converter crítico em AP. Então fica meio confuso também de buildar o campeão. É um dos personagens que, na minha opinião, junto com a Fedus, fica meio confuso do que você buildar e quando você buildar. Embora a maior parte das pessoas, build de crítico nesse e letalidade nesse. Mas é um personagem que não é tão simples assim. Mas, como o Kork não tem mecânica super avançadas que nem o Action, eu coloco ele aqui como sendo médio. O Darius, ele é mais ou menos, né? Na verdade ele é fácil, mas eu vou colocar como mais ou menos porque 15 partidas de Darius você já consegue jogar bem com o campeão. A única mecânica que você tem que entender com o Darius, além do reset do W dele, é que o Q dele, ele bate com o machado e bate também com o cabo do machado. Então você tem um sweet spot ali, que é bem na ponta do skillshot que ele vai causar mais dano daquele círculo que ele causa, né? Esse dano vai ser maior do que se bater muito próximo do Darius. Essa é a única mecânica complexa que tem nesse personagem que você tem que entender. Além do reset do ultimate dele, mas eu acho que é muito simples. Agora a gente tem a Diana. A Diana, como personagem, ela sofre do mesmo mal da Caitlyn. É um personagem que, você olha pra mecânica dela, ela é super fácil. Então, 30 partidas você já consegue ser um bom jogador de Diana. Porém, quando você vai ver a mecânica da campeã, tipo, os jogadores geralmente falam que a Diana é a campeã mais difícil do League of Legends. Mais difícil. De todas as mecânicas do League of Legends, a mais complexa e mais difícil de fazer é o combo da Diana. de você conseguir resetar o E dela enquanto você está usando o Q, antes mesmo de você usar o Q. Você já aperta os dois e você consegue usar o E duas vezes. Essa é uma mecânica que a Riot nerfou diversas vezes, mas ela continua no jogo mesmo de uma forma diferenciada e a dificuldade é justamente você conseguir acertar isso pra você combar isso ao mesmo tempo em cima do adversário. Então, essa mecânica, muita gente considera o personagem mais difícil do jogo, a mais difícil de atingir. Mais até do que os combos de Lee Sin e os combos de Riven. Mas, vamos falar sobre o arroz com feijão dela, que é o mesmo da Caitlyn. É uma personagem que com poucas partidas, 30 você já está jogando básico, você já está tendo resultados. Então, eu acho que a Caitlyn tem combos complexos também que fazem ela ser difícil, porém, não vamos pegar e basear esses combos como sendo mandatórios na campeã. O Dr. Mundo era muito fácil, né? Você botava ele aqui, mas hoje ele está um pouco mais confuso e difícil, mas não é uma coisa muito complexa, né? De 10 sub para 15 partilhas. O Draven vai entrar aí em questão. Muita gente considera ele o campeão mais difícil do jogo, eu considero ele um campeão mais ou menos. Eu não acho que ele seja um personagem tão complexo a ter mais de 70 partidas para ter taxa de vitórias positivas, mas eu acho que não é um atirador mais simples também por causa da mecânica dos machados, que muita gente vê como Rocket Science no League of Legends. Então, eu vou colocar ele como sendo algo muito difícil. Aliás, só difícil, né? 50 partidas, talvez? Talvez até menos do que isso, né? De qualquer maneira, segue o baile aí. Vamos falar sobre o Echo. O Echo é um dos campeões que eu considero muito complexos de se jogar com. eu realmente acho muito difícil, mas eu não vou dizer que ele é um personagem que precisa de 100 partidas. Ele é um personagem que precisa provavelmente de 30 a 50 partidas. Eu vou colocar ele como 50, porque para mim é um personagem difícil. Eu não consigo jogar de Echo, por algum motivo é um campeão que eu tenho bloqueio. E como essa é uma tia lista de minha opinião também, então eu vou colocar ele aqui. Assim como eu coloquei o Draven no muito difícil, porque eu tenho certeza que para muita gente esse personagem é ridiculamente quebrado. Vamos falar sobre o Elize agora? Elize é uma das campeões que eu mais gosto de jogar na selva. E eu vou falar para vocês, eu jogo bem de Elize, embora que ela entra no mesmo problema do Draven. Para mim é uma personagem que já entrou na mão e já está fácil, mas eu sei que é uma personagem que tem umas mecânicas complexas de diminuir o dano, por exemplo, usando o E dela, de pular em cima do adversário, de seguir, de fazer a selva, de usar as aranhinhas, de causar dano, de fazer AP, de fazer AD, de fazer redução, de fazer gank, de roubar Buff pulando em cima do bagulho. Então eu vou colocar ela como ser uma personagem difícil, que precisa de mais de 50 partidas para jogar. A Evelynn, eu acho que é uma personagem relativamente simples de se jogar, porém ela não entra na minha cabeça, assim como o Echo também não entra. Mas eu acho que com 30 partidas jogando de Evelynn, você já pode se considerar um mono Evelynn. Um personagem aqui que entra na lista, que muita gente acha muito complexo, porque é uma personagem só de skillshots, é o Ezreal. Mas eu acho que é um personagem meio que simples, você entende fácil as habilidades dele, os combos dele, e com 30 partidas você já consegue já jogar bem com esse personagem. Inclusive ele entra no mesmo esquema aqui da Anivia. Ele é um personagem, assim como o Kork também, que na época que esses três foram lançados, eles eram considerados muito difíceis. Mas hoje em dia você tem opções muito mais complexas, e isso faz com que esses personagens, eles acabem se tornando medianos comparado a outros personagens que a Riot lançou, né? Mas o Ezreal é um personagem que algumas pessoas têm dificuldade, mas eu acho que 30 partidas com ele, você já vira man. O Fiddlesticks, eu acho que eles mantiveram a facilidade de jogar com esse personagem. Colocaram muitos combos ali para você fazer, mas a imensa maioria dos jogadores só usa o W Ultimate, que nem sempre foi. Na verdade ficou até melhor. Então fica aqui o Fiddlesticks como mais ou menos, né? Até porque a gente colocou a Ari. Eu acho que o Fiddlesticks jamais seria mais difícil do que a Ari aqui, ou que as outras escolhas aqui. A Fiorra, a Fiorra Lujan. A Fiorra não é tão simples, mas ela também não é difícil, tipo, ao nível de mais de 70 partidas. Então vamos colocar ela como difícil por causa dos cancelamentos e coisas que ela pode fazer, e são coisas necessárias. Lembrando que a Caitlyn e a Diana são personagens que poderiam estar em uma posição maior, se a gente pensar nisso, mas você não é obrigado a ter essa mecânica com a Diana ou com a Caitlyn para você conseguir jogar com ela. Agora, já a Fiorra faz parte disso, né? Por exemplo, a Camille faz parte dela também, e você tem essas mecânicas para você conseguir ter resultados. O Fiddlesticks é um personagem que eu odeio. Nossa, como eu odeio esse personagem, e eu acho ele um personagem mediano. Eu acho ele difícil, talvez umas 40 partidas, mas eu vou colocar ele como 30 partidas. Para você jogar bem com o Fiddlesticks, você precisa jogar 30 partidas com ele. É um personagem que eu odeio. Eu odeio jogar com o Fiddlesticks, mas ele é muito simples de se jogar. É um ótimo suporte, inclusive, né? Você pode jogar com ele suporte na rota meio, e muita gente até fica pensando, como assim suporte da rota meio? Por muito tempo, o Faker jogou com ele suporte da rota meio. Ele até tem umas mecânicas que você pode usar, mas no geral é aquilo. Viu o Teamfight acontecer, aperta o R, fica ali na rota empurrando e faz isso o jogo inteiro. O Gangplank tem uma das mecânicas que é uma das mecânicas mais difíceis do League of Legends, que é o Barril Fantasma. Então, ficaria mais ou menos assim a lista se a gente estivesse pensando por dificuldade de mecânicas, né? Isso pelos jogadores, porque eu acho a mecânica do Barril Fantasma muito mais simples, mas eu concordo que a mecânica da Diana é extremamente difícil de você conseguir fazer funcionar. Muito difícil. Já o Gangplank em si, sem o Barril Fantasma, ele pode jogar de boas, então você não precisa fazer o Barril Fantasma para você jogar bem com esse campeão. Mas, ele tem muitas mecânicas, ele tem muitas jogadas, ele tem muitas coisas, isso faz com que ele seja bem difícil de se jogar, chegando perto de você, chegando muito difícil, ou seja, ter mais de 70 partidas para começar a ganhar com ele. Além de que, né, tem campeões aqui que estão na lista um pouco assim por causa da mentalidade do jogador. Por exemplo, a Nivea, se olha a mecânica dela, não é tão complexa, mas você precisa ter uma mentalidade muito forte para ir para o final de partida e ganhar com ela, porque é uma personagem de late game, assim como, por exemplo, o Gangplank também é um personagem de late game. Só que, bom, no caso do Gangplank, a mecânica dele é muito complexa. Bom, esse aqui eles tentaram complicar ele, mas continua sendo um dos campeões mais fáceis do League of Legends. Tem nem o que dizer, né? O Garen... Esses daqui, ó, se você está começando a jogar LoL, não inventa, cara. Joga com um desses campeões aqui. Se está jogando no bronze, no ferro, está querendo subir de liga, não inventa também. Joga com esses campeões. Não pega algo muito complexo, não. O Kinar, ele tinha uns combos bem sinistros, mas a Riot nerfou todos esses combos. Se ele tivesse esses combos ainda, de reset, enquanto ele está no meio da forma Mega Naro se transformando, eu botaria facilmente ele no difícil. Mas como a Riot removeu, então vou colocar ele no médio. O Gragas também, a mesma coisa que ele também poderia ser um personagem muito difícil, ou até mesmo impossível, por causa de jogadas incríveis que os caras fazem com o Gragas. Eu gosto de jogar um barril para Kaipé e jogar um adversário para lá, não sei o quê. Mas, no geral, é um personagem relativamente fácil de você jogar. Com 15 partidas, você já vira Monogragas, tranquilamente. Mas, tenha em mente que a curva de aprendizado dele, ela vai muito além. Se você quiser chegar em um nível alto, tipo um desafiante com o Gragas, você vai precisar manar ele para 70 partidas ou mais. Mas até lá, mano, é mais ou menos, com certeza absoluta. O Graves é um personagem bem fácil, se você for analisar o kit dele. Mas o que complica o Graves é a forma que você tem que jogar com ele. É um personagem a DC, fora de contexto, porque ele está na selva. E ainda tem que fazer kiting, tem que saber usar os 3 tiros dele, tem que saber os cancelamentos. Ele tem o melhor ataque básico do League of Legends, mas você tem que saber usar para funcionar. Então, esse é um personagem que, na minha opinião, é a mesma dificuldade da Elise, atualmente. A Gwen. A Gwen foi um personagem que eu amei quando lançaram. Eu joguei muito com essa campeã nas primeiras semanas de lançamento dela. E aí, ela é muito difícil ou ela é muito fácil? Sinceramente, eu achei ela média. Mas vai ter gente que vai considerar a Gwen difícil por causa das mecânicas de reset. Mas como a Riot tirou essas mecânicas de reset nesse pequeno rework que eles deram na Gwen, então eu vou colocá-la como médio. Precisa de mais de 30 partidas, mas ainda continua sendo relativamente fácil. O Hecarim, ele é um personagem mais ou menos. 15 partidas de Hecarim você já consegue entender o campeão. Inclusive, o kit do personagem é a coisa mais simples que tem. Velocidade e troca por dano, né? O Q dele gira e causa dano. Conforme ele gira e causa mais dano. O W pega a vida. O E dele corre mais rápido, mais distância e ele causa mais dano. E o teammate dele dá fear na galera. Simples assim. O Hammerdinger, ele é um personagem que é simples em kit, mas ele precisa de mais mecânicas para funcionar. É um personagem que é difícil de se jogar porque ninguém sabe aonde colocar esse campeão. Eu acho que é aí que entra o grande problema do Hammerdinger. Ele é um personagem que está meio desconexo ali. Ninguém sabe aonde esse personagem vai. Se ele vai na rota topo, no meio, no rota bot, se ele vai suporte. Tem gente que faz o Hammerdinger descer e suporte de jungle e tudo, cara. Não faz diferença. Então... E o build também é complexo. Então, kit, tranquilo. Mas aonde jogar esse campeão, o que buildar e o que fazer na partida, que complica mesmo o que você vai fazer. Então, na minha opinião, fica médio para difícil justamente por causa disso especificamente. Quem amou no Hammerdinger já se perdeu há muito tempo, mano. Muito tempo mesmo. Bom, agora eu estou pensando. Eu nem lembro qual foi o que eu botei no Hammerdinger, mas quem joga de Hammerdinger está maluco da cabeça, viu? A Ilaoi. A Ilaoi é uma personagem que é média também. Eu já tentei jogar de Ilaoi. Teve uma época que eu queria ser mono Ilaoi na rota topo e eu senti que ela precisa mesmo de uns 30, 40 partidas para jogar por causa dos resets que ela tem, né? O W dela é uma habilidade que é muito legal de se usar, mas você tem que manjar muito para você utilizar essa habilidade direito para causar mais dano no adversário, né? Tipo assim, imagina só. Você tem uma habilidade que reseta o ataque básico dela e você bate no adversário e bate com o tentáculo e você tem o Q dela, né? Que joga o tentáculo para frente. E se você puxar a alma do adversário e bater com o tentáculo da passeira mais o tentáculo do Q, você consegue causar várias vezes o dano. Você pegar no espírito do adversário e no adversário ao mesmo tempo. É uma mecânica complexa de fazer e muito situacional. Agora a Irelia. Na minha opinião, a Irelia é difícil. Vai ter muita gente falar que a Irelia é só apertar o Q, mas eu acho a Irelia difícil de se jogar. Talvez porque não entre na minha cabeça essa campeã. Antes de eu parar de jogar League of Legends, o meu objetivo era virar mono Irelia, querer jogar bem com ela. É uma personagem que carrega tranquilamente as partidas. É uma personagem que entra no mesmo estilo da Fiorra. Eu sempre penso nessas duas campeãs. Até a cara das duas é muito parecida, né? Mas eu acho que a Fiorra e a Irelia são personagens bem complexos de se jogar. O Ivern aí depende, né? Eu acho que ele é muito fácil de se jogar em todas as situações. Porque você só vai ficar farmando ali. Você nem tem que se matar na selva para matar os bichos. E a única coisa que você precisa fazer é jogar o skill shot do Q e acertar. Pouquíssimas partidas você já mancha desse campeão. Assim como a Janna também. Um personagem muito fácil de se jogar. Você simplesmente fica lá na rota jogando o Eno na galera e lutando para jogar a galera para longe. Muita gente vai falar que é difícil jogar de Janna. Porque você pode atrapalhar a sua equipe de fato. Mas não faz a mecânica dela ser complexa. Isso é decisão do jogador. Não é a mecânica especificamente. Aí entra em outros 500, né? Que aí entra naquela situação que eu citei para vocês. De campeões que tipo o Heimerdinger. O Heimerdinger o kit dele é simples. Mas e aí as suas decisões? Mas no caso da Janna... O Heimerdinger você não sabe onde você vai. A Janna você sabe onde ela vai. Sabe o que ela builda. Sabe o que fazer na partida. Se você está errando seu ultimate aí é problema de você. É o jogador o problema não é campeão. Bom. O Jarvan muita gente vai achar ele complexo. Mas eu vou colocar ele aqui com mais de 15 partidas. Porque eu acho que 20 partidas do Jarvan você já vira mono Jarvan tranquilamente. Não é o melhor campeão para você jogar na selva. É um personagem que é escolhido no competitivo por vários motivos. Muito específicos. Relativos ao competitivo especificamente. Counter Peaks e tals. Mas em geral não é um campeão que tem uma mecânica muito complexa não. Já o Jax meu irmão. Mais de 30 partidas com certeza para você jogar bem com esse campeão. Não é um campeão simples de se jogar. Não é um campeão fácil de se entender não. E é um campeão que até hoje eu tenho bastante bloqueio mental para jogar com. O Jace eu vou colocar ele como muito difícil para difícil. Ou muito difícil sei lá. Eu acho que o Jace é mais complexo que a Fiora e a Irelia. Mas ele não é mais complexo que o Gangplank e a Camille. Talvez seja mais que a Camille. Mas não que o Gangplank nos mecânicas avançadas. Mas como eu não estou contando as mecânicas avançadas do Gangplank. Talvez ele seja muito difícil. Mas eu vou colocar ele como um personagem difícil. Por causa das duas formas. O Jin é um personagem mais ou menos né. É um ADC simples de se entender. Mas você tem que tomar cuidado na hora de bater. Porque senão você vai estar carregando. Vai tomar um hit ali já era. E ele tem muitos skillshots também. Quem joga de Jin bem. Consegue ser muito opressor na rota. Fazer muita diferença. Mas em geral é um personagem que não é tão complexo. A Jinx na minha opinião é muito fácil. Você não tem nenhuma dificuldade. Nem de build. Nem de nada. Com o personagem. Então menos de 10 partidas. A Kaisa. Também acho que ela é muito simples. Menos de 15 partidas você consegue jogar com ela. Mas eu acho que ela é mais complexa do que esses daqui. Por isso eu coloquei ela um pouco acima. A Kalista. Vou colocar ela aqui como difícil. Porque... Tá. Vai para muito difícil. Porque aí entra no meu... Se eu fosse pensar em mim. Eu colocaria a Kalista abaixo do Draven. Porque eu acho que a única mecânica que você tem. É de cancelamento de ataque básico. Que nem o Draven também. Por que? Quando o Draven cancela ataque básico. Você joga o machado aonde ele vai cair no seu pé. Então por exemplo. Você joga o machado. E aí você cancela ataque básico. Aí o machado vai cair no seu pé aonde você estiver. Independente do que você estiver fazendo. É muito raro. Se cair ao redor. Tipo. Você dá um passo para a direita ou para a esquerda e já era. Muita gente acha que você tem que procurar o machado. Não. O machado vem até você. É bem simples você saber essa mecânica de cancelamento. Só que como eu jogo League of Legends há 12 anos. Então para mim já ficou simples de entender e fazer essa mecânica. Mas para muita gente é muito confusa. Já a Kalista ela depende dessa mecânica para dar os pulos dela. Difícil buildar. Difícil saber onde fica. Então para mim ela é relativamente mais fácil do que o Draven. Mas eu sei que para muita gente ela é muito difícil. Então eu vou colocar ela aqui. A Karma é um personagem mais ou menos. Mas eu vou colocar ela como média. Por causa da dificuldade que se tem de entender a posição dessa personagem no jogo. Ela entra no mesmo esquema do Hammer Jinger. É um personagem que tem um kit relativamente simples. É agressivo para caramba. Na rota que nem o Brand. Mas a sua função dentro da partida. Ela faz toda a diferença para você jogar bem ou não. E aí entra a parte de você ter um know-how com a campeã. Que não vai. Vai muito além das habilidades da campeã. O Kartos. Bom. Enfim. O Kartos é bem. Mais obedeiros. Ele é mais complexo que a Ari. Mas eu não acho que ele vai subir para ter 30 partidas sendo bem sério para vocês. Talvez o Kartos jungle sim. Mas o Kartos rota meio não. Até porque o ultimate dele você só aperta o Q. O R já era né. O Q dele você tem que mirar. Mas é bem tranquilo. O Kassadin. Você precisa de uma mecânica aí com o personagem para você jogar bem com ele. Ele é um personagem extremamente opressor. Difícil demais de se entender. Assim como a Katarina também. Embora a Katarina seja um pouco mais difícil. Talvez 50 partidas você consiga jogar bem de Katarina. O Kassadin. Talvez umas 40 partidas. 30. Dependendo da situação. A Kayle. A Kayle eu acho que temos um ponto muito difícil. Por que? Para mim a Kayle é extremamente fácil. A Kayle é uma personagem de ataque básico. Mas para mim que sou bem a DC. Para quem não joga que nem eu. Então para essas pessoas entenderem a função da Kayle. Talvez ela seja o mesmo nível de dificuldade que a Irelia e a Fiorra. Até porque a Kayle ela apanha demais no começo de partida. Você tem que mexer muito ali na rota. Você tem que saber muito o posicionamento. Você tem que saber controlar muito bem para sobreviver. Você tem que saber comprar as brigas na hora certa. Depois do nível 6 é que você vai ficar forte. No nível 11 você vira Deus. Até chegar nesse nível aí vai ser muita dor. Muita agonia. E foram as minhas experiências jogando de Mono Kayle aí. Por uma época que eu estava Mono Kayle né. Bom enfim. Então eu coloco ela como sendo difícil mais de 50 partidas. Mas para mim foi menos de 50 partidas. Foi mais ou menos umas 15, 30 partidas. Até eu virar Mono Kayle mesmo. Tipo virar um jogador muito bom com ela. Bom. O Kayle. O que eu posso dizer sobre o Kayle? O Kayle ele é médio né. Não tem muito o que dizer. É um personagem que a dificuldade dele é você decidir qual que é o melhor. Mas em geral o melhor é o Kayle vermelho. Tá claro. Só para dar a dica para vocês aí. O Kayle eu acho mais ou menos. Porque é um personagem AP que não gasta mana. Então eu acho que para mim ele poderia até estar mais embaixo. Mas fora do contexto do AP da rota meio. Sendo jogado na rota topo. Vou colocar ele aqui. Porque ele é um personagem que muita gente nem sabe que existe no LoL né. O Kha... O Kha'Zix eu acho que eu coloco ele com o Graves. E com a... Cadê o Graves aqui? E... Nossa gente. Eu estou... Vou colocar ele junto com o Graves será? Porque o... E a Elise. Talvez ele seja mais fácil do que o Graves e a Elise. Mas eu vou colocar ele aqui ó. Ele está muito perto de subir para o próximo nível tá. Ele está bem perto do Graves e da Elise em dificuldade. Mas ele é mais simples. Porque ele é um personagem de ataque básico né. E o Q dele né. Também. As mecânicas do personagem são bem complexas. Quando você pensa no pulo duplo e coisa do tipo. Aí botaria mais de 100 partidos facilmente. Porém. É aquele esquema da Kayle né. Não é necessário ter essas mecânicas para você jogar com o campeão. Os Kindred pra mim cara. Ele é um personagem complexo demais. Tipo. Ele não entra na minha cabeça. Então pra mim é impossível jogar de Kindred e funcionar. Talvez eu até coloque ele como difícil. Porque é difícil pra caramba jogar com esse personagem. Mas. Fica aí. Aí a minha opinião né. Vamos botar a minha opinião. 70 vai. Porque. Não entra na minha cabeça os Kindred. Não consigo jogar com esses personagens. O Clad é bem simples né. Eu considero um dos personagens mais simples do jogo. Embora o kit dele seja meio complexo. Se você for analisar. Mas é aquilo. A complexidade do kit dele. Traz facilidade pra você entender o jogo. Kog'Maw. Pra mim. É um campeão fácil também de você jogar. Você não tendo muita dificuldade. Só precisa de ataque básico. O máximo que você vai ter dor de cabeça é posicionamento. A Leblanc. Eu acho que ela entra no mesmo esquema do Kork. Da Nivea. Ela era complicada no lançamento. Mas hoje em dia não é mais tanto. O Lee Sin já. A gente entra em outro caso aqui. Tipo. O Lee Sin é um personagem que. Você tem que ter. Tipo assim. Antigamente ele não era tão difícil de se jogar. Só que aí. A Riot. Ela nivelou pra cima. Por causa dos jogadores que jogam muito bem com o Lee Sin. Então ela nivelou os nerfs pra cima. Então pra você jogar com o Lee Sin hoje em dia. Você tem que saber em que é. Que você tem que ter essas mecânicas complexíssimas do personagem. Que fazem ele ser um personagem onde você tem que se dedicar muito. Aí vai ter aquele jogador que é god demais com o Lee Sin. E aquele jogador que só joga bem mesmo com o personagem. Mas em média. Eu acho que 70 partidas. Pra você pegar todas essas mecânicas. A Leona. Junto com o Malfit. É o tanque mais fácil do Liga Folagens. Na minha opinião. Só que a única dificuldade. É você acertar os skillshots. Mas. Na rota inferior. É a sua parte que eu mais recomendo. Assim. Você jogar com. Sem meme. Pra você aprender. Esses daqui são ótimos campeões. Pra você começar a jogar. A Lilia. Quando ela lançou. Ela era difícil pra caramba. A Riot facilitou a vida um pouco da Lilia. Agora ela tá mais fácil na selva. Então eu vou colocar ela com médio. A Lissandra. Ela era muito fácil. Muito fácil mesmo. Na rota meio. Mas a Riot. Colocou mais mecânicas pra campeão. Eu acho que ficou médio né. Tá mais ou menos. Hoje em dia. Tá mais ou menos. Mais ou menos. O Lúcio é um ADC. Que. Ele não é tão simples. Mas ele também não é tão complexo. Então eu vou colocar mais 15 mesmo. Sabe. É um personagem que você tem que ter uma certa mecânica. Pra você jogar bem com ele. Assim como a Lulu. A Lulu também entra no mesmo esquema. A Lulu é uma das suportes assim. Que. Por mais que ela tenha um kit simples. Você vai analisar. Acertar os skillshots. Saber o que. Saber pra onde ir. Isso complica um pouco. A Lux também é uma campeã muito fácil. Tanto na rota inferior. Quanto na rota meio. E é uma personagem que mais vende skins do LoL. E eu recomendo muito você jogar com ela. Ó. Outra aqui. Malsahar. Muito fácil também. Esses dois personagens aqui. Junto com a Ares. São ótimos personagens. Pra você. Aprender a jogar na rota meio. Sem meme. Aí entra agora. O Maokai. O Maokai na selva. Não é grande dificuldade. Pra entender não viu. Claro. Até porque ele tem um dos ganks mais fortes do jogo. Mais simples de fazer. Então. Vou colocar ele com menos 10 partidas também. Porque agora né. Ele vai ser. Canonizado. Vamos dizer assim. Como caçador do League of Legends. Na próxima atualização. O Mestre. E se eu colocasse ele fora aqui. Eu estaria fazendo meme pesado com vocês. A Miss Fortune também. É uma tiradora muito fácil. A única dificuldade que você tem. Jogar de Miss Fortune. É acertar o Q no mini. Bater e dar crítico. O Mordecais. Ele era mais complicado. Antigamente. Aí depois que eles fizeram a mudança. Que o campeão. Ele caiu pra 15. Eu acho hein. A Morgana. Aí. A única dificuldade da Morgana. É usar o skillshot. Então eu vou colocar 15 partidas. Mais ou menos. Tá. A Nama. É uma suporte mais difícil. Aí eu coloco ela aqui. Como. Depende. Acho que eu vou botar ela com 30. Porque. Pra você jogar bem de Nama. Você tem que manjar. E tipo assim. Acertar a bolha. Saber a posição do adversário. Saber curar você. Pra você pegar 3. 3 danos. Pula 3 vezes. Ou saber causar dano no adversário. Pra pular 3 vezes. Tipo. Bate no adversário. Cura você. E bate em outro adversário. Ou você. Cura você. Bate no adversário. E cura o seu aliado. Sabe. Então saber essas mecânicas. Aí. É meio complexozinho. Até o campeão é muito frágil. Né. Então fica complicado jogar com ela. O Nautiz. O Nautiz mano. Mesma coisa do Maokai. Eu sempre coloquei esses dois campeões juntos. Porque pra mim. Os dois eles tem a mesma função. Que é gankar o começo de partida. A Niko. É um personagem da rota meio. Também. Junto com a Ari. Que é muito fácil de você jogar. E eu recomendo muito. Caso você não saiba jogar na rota meio ainda. Com a pessoa. Com qualquer campeão que quer aprender. Pega a Niko mano. Não inventa jogar de. Desses personagens mais complexos. Tipo a Kali. Coisa do tipo não. A Nidalee. Ela já teve os combos mais complexos. Do League of Legends. E eu sempre coloco ela. Com a mesma dificuldade do Lee Sin. Mas é aquilo. Você não precisa desses combos. Pra você conseguir fazer a personagem funcionar. Mas como ela é uma personagem. Que não é oriunda da selva. Ela era da rota meio. E ela foi mudada pra selva. Então eu vou colocar ela aqui. Porque além de ter a dificuldade de fazer os combos. Também tem a dificuldade de kaitar os monstros da selva. Assim como os Kindred. Também tem a mesma dificuldade. A Nila. Não acho ela difícil. Clã. Sem meme. Mas como ela é uma personagem nova. Vou colocar como 30. Mas aí é aquilo. Eu sou meio a DC. Então pra mim. Personagem de ataque básico. É super tranquilo de entender. Nossa. Nocturne. Faz o build do Nocturne Missile. Que é só você colocar alguns itens lá. De letalidade no personagem. Tipo. Dractar. Coloca todo item de letalidade que você puder. Esse personagem vai destruir o adversário. O ultimate já mata o adversário automaticamente. O Nunu e o Willump era fácil pra caramba. Agora precisa de um pouco mais de mecânica. Pra você conseguir jogar com eles. E o Olaf também né. Mas embora que o Olaf. É um personagem que é de ataque básico. O problema é você ser caiteado com ele né. A Orianna por muito tempo já foi a campeã mais difícil do League of Legends. Mas hoje em dia. 30 partidas em média. Você já consegue jogar com ela. O Orne. A gente pode colocar o Orne aonde. O Orne eu acho que ele é mais ou menos hein. Ele fica na mesma dificuldade do Doutor Mundo. Na minha opinião. Assim como o Panteão também. Fica na mesma dificuldade desses. Só que ele tá bem mais abaixo na verdade. Vamos colocar ele aqui. Tipo. 15 partidas de Panteão. Você já vira mono. A Poppy também é bem simples de se entender. De se jogar na rota topo. Inclusive. Eu acho que a Poppy é uma ótima campeã pra iniciante também. Que tá querendo jogar com tanque e DPS né. Que é esse personagem que tem bastante vida. E causa bastante dano também. O Pyke eu acho que. Pelas mecânicas dele. De saber jogar. E fazer os bagulhos ali. Executar os Minions. Que mudaram né. Precisa de 30 partidas em média. A Queen. Ela é uma personagem mediana. Na rota inferior. Mas na rota topo. Acho que aí você precisa ter umas ideias diferentes. Porque a Queen é uma personagem que bateu 20 minutos de partida. Você perdeu o jogo. Se você não fez nada. Então você é meio que obrigado a jogar com essa campeã. E ganhar a partida até lá. Então até agora. Uma das personagens mais complexas aí. Dessa role dos ADCs né. Então a gente tem agora o Rakan. O Rakan é um suporte. E ele também precisa de 30 partidas. Por causa das mecânicas. De usar a velocidade né. Pra você ganhar mais chance de acertar o adversário com W. Ou com ultimate. Então são mecânicas mais complexas. De usar escudo. Pular pra cá e lado. Tipo Yumi. Só que no caso do Rakan né. Ele tá se expondo. Na maior parte do tempo. Olha. Pra mim. O Ramos é um dos junglers mais fáceis do League of Legends. Então. A gente vai falar sobre cada uma das funções. Mas dando spoiler pra mim. O Ramos é o jungler mais fácil do League of Legends. A Raksaia coloca com 30 partidas. Porque é um personagem que. Ela é difícil de se entender. E ela não é um personagem que decai muito no late game. Sabe. É um personagem que quando chega no late game. Você perde a partida automaticamente. A Hell que muita gente me zoou. Falando. Dark. Você esqueceu que a Hell foi lançada. É meus amigos. Eu até poderia colocar a Hell como sendo uma tank. Mas ela é uma guardiã. Segundo a própria Riot Games né. Em relação a função. Tanks são personagens que podem funcionar sozinhos. Como por exemplo. Malphite. E. Deixa eu ver. Outro tank. Warne. Então por isso. Warne foi o último tank. Inclusive que a Riot lançou. É que é difícil. Não tem muito tank no LoL mesmo não. Já guardião. Que nem a Leona por exemplo. Ela entra na mesma função. Então a Leona tanca. A Hell também tanca. Mas eles não fazem a mesma coisa. Por exemplo. Que o Warne e o Malphite. Que são jogados na rota topo. Mas. A Leona é tank. E em palavra. A Hell também é tank. Assim como. Set também é tank. De certa forma. Eu acho que ela é média. Ela é uma Leona. Só que bem mais complexa. Mas ela faz menos. Então a Leona é melhor. No geral. A Renata Gleski. Eu tenho minhas dúvidas. Em relação a Renata Gleski. Viu. Mas eu vou colocar 30 partidas. Também. Por causa das mecânicas dela. Eu acho que. Ainda não está muito claro. O que fazer com essa personagem. O Renekto. Eu acho mais ou menos. Inclusive. Para a rota topo. Eu acho um personagem que é ótimo. Para você que é iniciante. Porque é um personagem que é forte. Para caramba. Ele é muito bom. O Rengar é um personagem. Que você precisa de mecânica. Para jogar com ele. E. Sendo na rota topo. Ou na rota. Na rota. Na rota. Na rota. Ou na selva. Você vai precisar manjar um pouco. Para jogar com o campeão. Mas não mais. Que 30 partidas. O Atrox vermelho. O Atrox não. O Caim vermelho. Eu não vou colocar aqui. Ou vou. Porque tem dificuldades né. Eu acho que o Caim azul. É mais difícil. Do que o Caim vermelho. Então. Porque o Caim azul. É pior. Do que o Caim vermelho. Então. Vou colocar aqui. O Caim vermelho. Mais ou menos. Porque eu acho Caim vermelho. Mais fácil até mesmo. Que o próprio Caim. Na verdade. Vamos lá. Não pensei que fosse ter isso aqui não. Mas. A Riven. Não dá para colocar a Riven em outro lugar. Que não seja muito difícil. Por causa do Fast Combo dela. O Fast Combo da Riven. É uma das coisas mais difíceis. De você fazer no League of Legends. E. Bom. Muita gente tem terror de Riven. Por causa disso. Especificamente. Embora que muita gente acha. A personagem muito simples. Mas como é a lista do Dark. E eu acho a Riven complicadíssima. De fazer Fast Combo. Então vou colocar ela ali. Porque para mim. Não entra na minha cabeça. Rumble. 30 partidas. Ele é difícil. Porque você tem que saber muito bem. O que fazer. Para pressionar a rota. Porque senão você perde o jogo. Mas em geral. Rise entra aqui. Difícil mano. Rise. Não tem como. Você fazer um bom Rise. Com menos de 50 partidas. Na verdade. Vou até jogar ele para cima. Eu acho o Rise. Um dos campeões mais difíceis. Do League of Legends. Porque a Riot. Com o seu culicinho. Nivelou ele no desafiante. Então. O Faker jogava bem de Rise. A Riot começou a nerfar o Rise. Para ficar no nível do Faker. Então. Você tem que jogar nível Faker. Para ter um resultado positivo. Campeão. Que porra é essa? A Samira. Eu acho que 30 partidas. Porque é uma DC. Que tem umas mecânicas ali. Um pouco diferentes. E eu acho que a maior parte das pessoas. Tem dificuldade de jogar com ela. Na minha opinião. Ela é mais difícil do que o Draven. Porém. Eu entendo que a mecânica do Draven. É mais complexa do que a Samira. E eu também. Não sou um bom jogador de Samira. Então eu coloco a Samira aqui. Como 30 partidas. Ok? Sejuani. Eu acho um personagem mais ou menos. Eu acho que com 15 partidas. Ou 20. Você já consegue ser Mona ou Sejuani. A cena. Eu acho ela muito fácil. Muito fácil. Eu acho que tem muitas coisas. Que você pode fazer de cena. É uma ótima DC. Para você que não joga de ADC. E está querendo mudar de função. Ou você. Sei lá. Quer jogar de suporte. Alguma coisa assim. Então eu coloco a cena aqui. E agora vai ter dobradinha. De Serafine e Sona. Sona e Serafine são campeãs. Extremamente. Facílimas. Não dá para você jogar com essas campeãs. E. Sei lá. Perder com. Porque você não jogou certo. Com mais de 10 partidas. Sério. Sem meme. Essas duas campeãs. São muito straightforward. Tipo. Você olha as campeãs. Já sabe o que elas fazem. É só apertar o Q. E o W. E pronto. Acabou. Essa é a sua teamfight. O 7. Ele é um dos campeões da rotatuba mais fáceis do League of Legends. Assim como o Renekton. Mas ele não seria um campeão para iniciante não. Na minha opinião. Tá? Se você for começar a jogar na rotatuba. Eu recomendo que você jogue de Renekton. Embora que o 7 é mais forte que o Renekton. Tá? A mecânica dele é mais complexa. Então não recomendo para iniciante. Além da passiva de dois ataques e coisas do tipo. O Shaco. É médio. Porque. Bom. Tem Shaco que tilta. E Shaco que tilta os outros. Então no caso. Aí. Até você descobrir quem você é. Eu acho que vai precisar de 30 partidas. Se você jogou mais de 70 com o Shaco. Você perdeu sua vida. Meu amigo. O Shen era um dos mais fáceis do League of Legends. Mas a Riot confundiu muito o kit dele. Hoje em dia. Eu acho que ele é um dos campeões que. Precisa de pelo menos umas 30 partidas para funcionar. Mas ele é muito opressor. Ele é muito forte. Ativando. A mecânica dela é super simples também. Ela é uma hipercarregadora do League of Legends. Uma das poucas né. Junto com o Nasus. E outros campeões que ficam fortes no late game. Tipo a Kale. E ela é uma personagem que funciona muito bem na selva. E muita gente esquece da existência da Shyvana. Mas ela é uma boa campeã. O Singed é um campeão muito fácil para a rota topo. Só que ele tem um jogo diferente. E aí talvez isso deixe ele difícil de se entender. Mas quando você pega esse jogo. Você faz ele tranquilamente. O Sion. 15 partidas. Você já vira deus na rota topo. Inclusive eu gosto muito de jogar com o Sion na rota topo. A Civil já foi a DC mais fácil do League of Legends. Hoje em dia ela não é mais por causa das mecânicas. Mas não é tipo. Oh meu Deus. 70 partidas para jogar com ela. Assim como o Skarner. Embora pouco a gente joga com o personagem. A Soraka também é uma personagem relativamente simples. O problema da Soraka é que você vai curando, curando, curando. E você vê se ficou sem vida. O Michel Temer. Eu acho que mais de 30 partidas. Sem meme. O Michel Temer é um personagem relativamente difícil. Você não consegue jogar com esse campeão. De uma forma relativamente fácil na rota meio. Não mano. Você tem que entender algumas coisas. Assim como o Silas também. Você vê a hora de pegar ultimate. Coisas do tipo. O que você faz aqui e ali. Então é um personagem que eu recomendo mais dedicação. A Cinder também. A Cinder é um personagem que não tem uma mecânica complexa. O Michel Temer e o Silas já são mais complexos. Mas você precisa entender as mecânicas básicas ali dela. De jogar a bola a distância. De lutar com várias bolas ao redor para causar mais dano. E isso é uma coisa que você vai ter que ter tempo para jogar. O Tanque este não é difícil. Mas também não é um campeão que você pega e joga em 10 partidas e já virou man. A Thalia e já estamos num personagem difícil para caramba. Muito difícil. A Thalia eu acho que mais de 70 partidas. E se eu não me engano ela estava na lista da Riot né. Junto com a Kiana e a Akali. O Talon mano. Ele é médio. Você precisa de 30 partidas para você jogar bem com ele. O Taric também é médio. Você precisa de umas 30 partidas para você jogar com ele. O Teemo muito fácil. Você pega um dia. Duas partidas de Teemo já são o suficiente. Assim como a Tristana também. Embora que a Tristana tem os combos complexos. Só que aí a gente jogaria a Tristana para o médio. Se a gente fosse pensar nesses combos complexos. Porém é aquilo né. Não é obrigado você fazer isso com a campeã. Ah mano. Trash com certeza mais de 50 partidas. Fora que tem uns deuses que jogam de Trash que são absurdos né. O Trundle eu vou colocar ele com mais ou menos 15. Embora que para baixo tá Klan. Porque é um personagem relativamente simples demais. Assim como o Trindamera é um personagem de ataque básico corpo a corpo. Que é ridiculamente fácil. Do City Fate você precisa de 30 partidas para saber onde e o que fazer. E fazer o macro do personagem. É um personagem full macro da League of Legends né. De se posicionar globalmente. Coisa do tipo. O Udi novo ele precisa provavelmente de umas 15. Mas antigamente ele precisava de... Era muito fácil. Dez partidas de Udi você já virava deus como campeão. Mas agora você precisa de mais partidas por causa das mudanças. O Twitch eu acho ele relativamente fácil. Mas eu entendo as pessoas que tem dificuldade de jogar com esse campeão. Por causa que é um personagem que você tem que jogar alguns skillshots. O seu ultimate vira skillshots do ataque básico. Você fica invisível. Você tem que saber quando aparecer. Se você aparecer errado você morre. Tem que ter paciência. Então para pegar essa mecânica aí. Esses posicionamentos. Mais difícil. O Urgot. Bom. O Urgot não é tão difícil assim. Então eu vou colocar ele mais ou menos aqui no meio dessa lista. Ele fica perto do Mordecais na minha opinião. Em dificuldade. O Varus. Você tem que acertar os skillshots né. Mas é um personagem que com menos de 15 partidas também. Eu acho que você consegue jogar. A Vayne entra aí a grande polêmica. Eu estartei essa polêmica alguns anos atrás. Eu coloquei a Vayne como sendo a DC mais fácil do League of Legends. Porque ela precisa só de ataque básico. Mas muita gente considera a Vayne a personagem mais difícil do League of Legends. Porque aí é uma personagem que tem aquelas ultra mecânicas coreanas e tal. Mas aí a gente entra no grande questionamento. A Vayne é uma personagem que não necessita. Assim como a Caitlyn não necessita dessas mecânicas para funcionar. Então ela pode ser jogada em alto nível. Pode ser bonito ver o BRTT fazendo uns bagulho louco com ela. Mas não é uma campeã que é obrigada você fazer isso com ela não. Então vamos colocar ela como mais ou menos. Porque o kit dela é simples. Assim como o Veigar também. Tem um kit mais ou menos né. Só ficar estacando e causar dano. O Vel'Koz eu acho que ele é muito próximo do Brand. Mas eu acho ele mais complexo do que o Brand. Por causa dos skillshots que ele tem que acertar. Então eu vou colocar ele aqui em cima. E é um inferno jogar contra o Vel'Koz. A Vex é simples de se jogar. Vou colocar mais ou menos. O Viego também acho ele simples de se jogar. Mas eu vou colocar ele como mais de 30. Porque é a média de jogadores aí. Para ter resultados positivos com o campeão. O Victor é um dos personagens que a galera surta com ele. Por causa do E dele. Então eu vou colocar ele um pouco acima. Embora que é até um insulto com esses campeões. Não, não vou botar não. É um insulto com esses campeões. Falar que o Victor tem a mesma dificuldade que eles. Mas no Victor não é difícil. A Vai é muito fácil. Mas eu vou colocar ela um pouco acima. Por conta da mecânica dela ser mais complexa do que esses daqui. A mecânica dela... O estilo de jogo dela é simples de jogar. Você em 10 minutos já pega esse estilo de jogo. E é fácil fazer a selva com ela também. Mas a mecânica dela é um pouco mais complexa do que a desses campeões. Se você for parar pelo mesmo ponto. O Vladimir depende de como você joga. Mas hoje em dia o Vladimir se instaurou na rota meio. Como um mago tanque né. Então ele meio que é meio complicadinho. Você entender as mecânicas dele quando usar. E o adversário sabe quando você vai usar uma habilidade também. Então... Porque vai... Tem aquela barrinha que enche com o tempo de recarga do seu que. Aí fica difícil você dar umas piadinhas ali. Trocar os adversários. O ursão da Coca-Cola era fácil. Agora tá mais complexo. Mas ainda é simples. O Warwick era o campeão mais fácil da história de League of Legends. Agora... Eu chuto que você precisa de 15 a 30 partidas pra jogar com o Warwick. Talvez a galera surte comigo porque eu coloquei o Warwick aqui. Mas eu acho que você precisa de 30 partidas pra jogar com o Warwick. E saber usar bem o Ultimate dele atual. Antigamente ele era o campeão mais fácil de League of Legends. A Zoe. Eu acho ela bem difícil. Sinto muito aí. Mas eu vou colocar ela na muito difícil. Porque até você pegar a mecânica complexa dela. E você fazer a diferença com essa campeã. Você tem que jogar muito o jogo viu. O Kong vai ficar baixo. A Zai é mais fácil do que o Hakan também. Muito mais fácil inclusive. Então eu vou colocar ela baixa também. Embora que né. Tipo eu queria colocar os dois como casalzinho. O Zeroth é um dos... Tipo tá querendo jogar na rota meio. Esse é outro personagem que eu dou de dica aqui pra você jogar. Xin Zhao. Depende. Mas vamos colocar ele como mais ou menos. Porque depende do que você faz na partida. Mas no geral de 15 a 30 partidas com personagem. Não mais do que isso tá. Mas tipo estaria mais ou menos aqui mais pra cima. Talvez. Tipo junto com o Lucian. Alguma coisa assim. Porque é um personagem que explode muito fácil né. Então tem que ficar esperto. Você precisa muito do seu Ultimate. Você vai posicionar algumas coisas. O Yas. É meme né. Meme. Mas vamos colocar ele no difícil. Porque é aquilo. Muita gente joga com Yas. Não joga bem o suficiente. E se você for pensando nas mecânicas complexas dele. Ele vem aqui em cima. Com certeza. Ele é um personagem que tem as mecânicas mais complexas do LoL. Mas não é obrigado você saber pra jogar com ele. Mas mesmo assim você precisa de mais de 50 partidas pra jogar bem. O Ione já é relativamente mais fácil do que o Yas. Mas ele também não é tão mais fácil. Então eu vou colocar ele aqui como médio. Tá. Talvez médio aqui pra cima. Tá. É complicado. Porque o Ione é bem mais difícil do que esses personagens aqui. E ele poderia facilmente estar nessa lista aqui. Então vamos botar o Ione aqui nessa lista. Vai. O Yorick mano. Muito simples. A Yumi. Poderia colocar ela como muito fácil. Mas eu acho que a Yumi pra ser jogada em nível alto tem que ter 30 partidas ou mais. Mas é aquilo. Não é obrigado você ter essas mecânicas pra jogar com campeão. Então fica mais ou menos mesmo. Mais ou menos pra baixo na verdade. O Zé que é um dos melhores caçadores pra starters. Eu coloco ele aqui também. O Zé já é. Pra mim o Zé tem a mesma dificuldade do Yas. E é o mesmo esquema. Mecânicas que podem ser de nível 100. Mas no geral. Você não é obrigado a fazer essas mecânicas pro campeão pra ter resultados. A Zyra é uma campeã que eu vou colocar ela como difícil. Porque é uma personagem que você tem que saber jogar bem aí. Skill shot. Que tipo pra jogar com ela. O Ziggs eu acho ele muito fácil. Muito fácil mesmo. O Zilean. Depois do rework. Ele não entra na minha cabeça. Pra mim é um tempo médio. E a Zyra é uma personagem média também. E aqui a gente termina o nosso tier list de campeões mais difíceis do League of Legends. Falando sobre função. Quais são os campeões mais fáceis? Na minha opinião. O personagem ADC mais fácil do League of Legends pra você começar a jogar é a Senna. O personagem rotatopo mais fácil pra você jogar do League of Legends. Com certeza absoluta. É o Nasus. O personagem mais fácil pra você jogar de suporte. Com certeza absoluta. Se você estiver jogando com um personagem de suporte. Que seja a P. Escolho a Seraphine. Se for tank. É a Leona. Com certeza absoluta. O personagem da selva mais fácil do League of Legends. A gente não tem dúvida de falar que é o Mestre Yi. Isso a gente não tem dúvida de colocar ele aqui. Mas se você quiser jogar com um personagem de gank e coisas do tipo. Pega o Maokai. Principalmente depois do rework que ele vai tomar. Ou o Rammus. Esses são os personagens mais fáceis pra isso. Agora o personagem da rota meio. Eu coloco pra vocês aqui. O Zeraf. E a Lux. Eu até poderia colocar o Mauzahara. Até porque a única coisa que o Mauzahara faz é apertar o Ultimate dele. Então esses são os personagens mais simples assim. Pra mim. Pras funções. Eu citei rotatopo. Não citei? Citei o Nasus como rotatopo. Senna como ADC. Mas vamos falar de um ADC tradicional. Né? Pra mim a ADC mais tradicional do League of Legends. Mais fácil. É a Miss Fortune. A Jinx. Ela bate de frente aí. Mas a Miss Fortune também é muito fácil de se jogar com. E ela faz mais na minha opinião com o Ultimate. Por causa que só a Uta na Teamfight. Você nem precisa se posicionar direito. Agora mais difíceis. Assassino mais difícil do League of Legends. Com certeza. É a Kiana. Que faz ela ser a caçadora mais difícil do League of Legends. Assim como por tabela. A Kali vira né. A Midlaner mais difícil do League of Legends. E o Aphelios ADC mais difícil do League of Legends. Mas o caçador mais difícil do League of Legends. Na minha humilde opinião. É a Thalia. E de longe viu. Tipo. Acho a Nidalee complexa. Ele sim complexa também. Mas a Thalia é complexa pra caramba. Rota Topo. Com certeza. A gente coloca aqui a nossa Riven. Com certeza absoluto. E eu acho que faltou ADC né. Qual é o ADC mais difícil do League of Legends? Qual é o ADC? Será que é o Draven o ADC mais difícil do League of Legends? Não. É a Kalista. Na minha opinião. Porque a Kalista te obriga a fazer as mecânicas de ficar pulando e coisas do tipo. Mas se você for pensar por dificuldade de kit. Com certeza é o Action né. Embora ele não seja jogado na rota inferior. Ou a Zeres. Se você pensar como dificuldade de você entender o que tem que fazer ali. Mas não acho o Draven complexo não. Pra você. Tipo. Eu entendo as pessoas que tem dificuldade com o Draven. Por isso que eu coloquei ele aqui nos 50. Mas eu não acho que ele chegue a ser 70 ou um dos mais difíceis não. Então. Esses são os personagens mais difíceis e mais fáceis na minha opinião. Muito obrigado por assistir mais uma Tia List. Um grande beijo. Um grande abraço. A gente se vê depois. Tchau.